Olá, bom dia. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 11 de maio. E começa a funcionar hoje o redirecionamento automático de ligações entre o Disque 100 e o Disque 180, para dar mais agilidade ao atendimento das denúncias sobre a violência contra a mulher. E que tem mais detrás para a gente sobre esse assunto é o repórter Ney Pereira, ele fala com a gente ao vivo. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, o Ligue 100, o Disque 100, é a central que recebe denúncias de violações dos direitos humanos. Já o Ligue 180 é a central de atendimento à mulher. Com a integração dessas duas centrais, que começa a partir de hoje, quando uma pessoa ligar para o Disque 100, fazendo uma denúncia de violações dos direitos das mulheres, ela será redirecionada automaticamente para o Ligue 180, sem precisar fazer uma nova ligação. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com a ouvidora nacional dos direitos humanos, Érica Queiroz. Ouvidora, por que essa mudança e o que muda com a integração dessas duas centrais? Nós notamos que havia uma grande quantidade de pessoas que ligavam para o SEM, mas na realidade queriam fazer uma denúncia de violação de direito humano em relação à mulher. Da mesma forma, no sentido contrário. Então, para poupar tempo, para dar um atendimento mais correto, rápido, e um encaminhamento para os órgãos competentes, é que decidimos fazer a integração entre as duas centrais de atendimento. Ouvidora, como é o tratamento das denúncias no Disque 100? Bem, a pessoa liga para o SEM e é atendido por uma pessoa que tem formação na área de assistência social ou psicologia, porque muitas vezes ela liga numa situação de muito sofrimento e precisa ser acalmada para poder relatar a denúncia. E o nosso objetivo é colher essa denúncia, identificar o local onde a vítima está, identificar a vítima corretamente para imediatamente encamanhar aos órgãos competentes, à defensoria pública, a um conselho tutelar quando a vítima é uma criança ou adolescente. Enfim, dar um tratamento imediato para que essa pessoa seja retirada imediatamente do ambiente de violação de direito humano. Quais são as principais denúncias que o Disque 100 recebe hoje? Infelizmente, a maior parte das denúncias que a gente recebe, as vítimas são crianças e adolescentes, e em seguida dos idosos. Inclusive, os idosos, a maior parte das pessoas, dos suspeitos de violação de direitos humanos de idosos, são os filhos e os netos. Então, 80% do nosso público são vítimas idosas, crianças e adolescentes. Agora, ninguém precisa ter medo para fazer denúncia, já que essas denúncias são sigilosas, né? As denúncias são absolutamente sigilosas. No caso que a pessoa pede para se identificar, é raro. Então, a gente sempre opta, sempre oferece o sigilo, inclusive a gravação da denúncia é descartada para garantir esse anonimato. Ok, obrigado, ouvidora. No ano passado, o Disque 100 recebeu 142 mil denúncias de violações dos direitos humanos. A maior parte estava relacionada a crianças e adolescentes. Eu volto com você, Carol. Obrigada, Ney. Fico alerta para denunciar, né? O mutirão de exames e cirurgias nos estados do Amazonas e Rondônia vai atender cerca de 17 mil indígenas até o próximo sábado, amanhã. 33 equipes multidisciplinárias de saúde estão realizando cirurgias e procedimentos odontológicos, ginecológicos, pediátricos e oftalmológicos nessas regiões. Também serão feitos testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis e a distribuição de preservativos. O Ministério da Saúde investiu 600 mil reais na ação. É uma operação de guerra. Por isso nós temos uma parceria com o Ministério da Defesa. Marinha, Exército Aeronáutica, eles se engajam dentro desse processo, além dessa entidade que trabalha conosco, levando as especialidades para dentro da aldeia, com um deslocamento logístico sem medida, porque são 40 toneladas de equipamento que nós levamos para dentro da terra indígena, para dentro das aldeias. Então nós temos verdadeiros hospitais que são montados com especialidades como ginecologia, pediatria, odontologia, centros cirúrgicos para fazer pequenas e médias cirurgias, inclusive, de próteses, de cataratas, enfim, é realmente uma operação fantástica. As instituições financeiras vão poder alterar o horário de atendimento ao público das agências nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da Rússia. De acordo com o Banco Central, nesses dias será obrigatório o atendimento mínimo de 4 horas e não de 5 horas. As agências devem informar nas dependências avisos sobre o horário de atendimento especial nos dias de jogos do Brasil. 2018 está sendo um bom ano para o bolso dos brasileiros. Desde a criação do Plano Real em 94, nunca vimos um acumulado da variação de preços entre janeiro e abril tão baixo no país. A pesquisa do IBGE mostra que a inflação continua em baixa no país. De janeiro a abril deste ano, o índice está em 0,92%. É o menor nível para os primeiros quatro meses do ano desde a implantação do Plano Real, em 1994. Cada família tem uma cesta de consumo. Nós temos uma cesta que tem aproximadamente 373 itens e a média desses itens é que forma essa inflação. Então, famílias que consomem determinado produto e outras não, sentem de forma diferenciada esse ritmo da inflação. Em comparação com março, a inflação de abril cresceu 0,13 ponto percentual, puxada pelo preço de medicamentos e planos de saúde. É claro que quando a gente fala em inflação, significa que mesmo sendo baixa está havendo aumento dos preços. E o consumidor às vezes confunde um pouco essa análise. Mas é melhor ter inflação do que deflação. E inflação baixa é o que todos perseguem. No mundo inteiro se estabelece uma taxa, uma meta de inflação em torno de 2% analisado, que é o caso da situação atual da inflação brasileira. Os alimentos, que representam um quarto do consumo das famílias, tiveram pequena variação, de 0,9%. Segundo este economista, os alimentos têm ajudado a manter a inflação em baixa no país e as super safras de grãos de 2017 e de 2018 fizeram com que os preços caíssem. Os preços dos alimentos são os grandes responsáveis por essa queda forte da inflação nos últimos tempos. É uma superprodução que mantém os preços lá embaixo e a inflação sob controle. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.